Agora com o Emanuel Perim, deixa eu dar aqui, boa tarde mais uma vez, seja bem-vindo Emanuel Perim. Tem uma história aí de um flagrante de uma câmera, Emanuel, em que é um acidente inclusive que choca pelas imagens, né? O que foi que aconteceu? Um ônibus e uma moto, é? Exatamente, imagens impressionantes, boa tarde pra você, Jasson, quem tá com o balanço geral. Sempre essas imagens que vêm das ruas, né? E a gente pega alguns flagrantes, principalmente de acidentes graves envolvendo motociclistas. Veja esse que a gente vai te mostrar. É uma moto que ela vem em uma boa velocidade e acaba batendo, gente, de frente com o ônibus do transporte coletivo. Aí são imagens já do atendimento e infelizmente, por mais que teve SEAT, teve pessoas da própria população ali tentando ajudar, mas esse motociclista, ele não resistiu dado o impacto muito, muito forte. No ônibus, ninguém ficou ferido. Aí você vê mais uma vez o momento onde esse motociclista, me parece que ele se perde na faixa, é uma faixa contínua ali, ele vem no sentido oposto e acaba invadindo a outra faixa e batendo contra o ônibus. Ele foi vitimado, ele morreu infelizmente e mais ninguém ficou ferido. Mas aquela imagem, principalmente de Jasson, da de dentro do ônibus, que mostra a moto chegando, essa daí é realmente muito impactante. Não teve chance de um motociclista. É, uma moto contra um ônibus, né, o tamanho, quer dizer, tudo desproporcional e infelizmente, o motociclista acabou perdendo a vida, né, Emanuel? Daqui a pouco você volta com mais informações aqui no Balanço Geral. É o seguinte, uma mulher e uma criança ficaram feridas em um acidente. O motociclista furou o sinal e bateu contra o carro em que estava a família. Por pouco, o veículo não invadiu uma loja. Uma motocicleta e um carro bateram ontem à noite no bairro Batel, em Curitiba. Após a colisão, o automóvel quase invadiu um comércio. Isto só não aconteceu porque o veículo parou na mureta de proteção do comércio. O que chamou a atenção é que nem o piloto e nem a garupa da moto não ficaram feridos, e sim mãe e filho, passageiros do carro. O banco traseiro e a senhora sem o cinto. É a feminina, 38 anos, no código 12. Ferimentos em crânio e escoriações pelo corpo. As duas vítimas sofreram ferimentos leves. Apenas a mãe da criança foi levada ao hospital evangélico. A moto vinha por esta rua, a Capitão Souza Franco. Bem no cruzamento com a Alameda Doutor Carlos de Carvalho, houve a colisão. O bom dia agora.